Estamos em uma crise mundial? O que está acontecendo e o que eu estou fazendo para proteger o meu patrimônio? E aí, pessoal do Você Mais Rico, Bruno Perini falando. Primeiro, você pode ficar três meses longe do YouTube que já começa uma outra crise mundial, aquela tão falada. Na verdade, ninguém está falando ainda que a gente está, de fato, numa crise, não uma opinião generalizada. Porém, eu acho que esse pode ser o começo de uma realização maior que nós teremos no mercado. Eu vou falar um pouco mais disso aqui nesse vídeo, mas principalmente sobre o que eu estou fazendo para proteger o meu patrimônio. Na verdade, é muito mais o que eu fiz durante essa caminhada para proteger o meu patrimônio de um episódio como esse, que eu sempre falei que iria acontecer, mas nunca cravei o timing porque é impossível de prever o timing. Então, eu sempre pretendo ficar pronto para isso. Inclusive, para quem quiser ver uma introdução, ver como a situação global estava se deteriorando, eu gravei um vídeo ano passado com meu amigo Richard Itembão, economista brilhante, na minha opinião, um dos caras que mais sabem de mercado financeiro. É quase um arquivo ali do mercado, de tanta memória que ele tem sobre esses episódios. E a gente estava discutindo esse assunto de crise financeira mundial. Lógico que ninguém poderia prever o que estava pela frente, que viria o coronavírus, mas o mundo já estava se caminhando para uma situação de mais fragilidade. Então, estou deixando esse vídeo aqui para que vocês possam ver. E outro recado também, sei que estou sumido por aqui, mas é por um bom motivo. Eu estou terminando de gravar a segunda edição do meu curso Viver de Renda. Então, eu fiz uma primeira gravação, lancei oito turmas. O curso, infelizmente, foi um sucesso, um feedback fantástico de quem já fez. E agora eu estou finalizando a segunda edição desse curso. Já fiz uma nona turma. Na verdade, estou concluindo essa nona turma. Até o momento eu tenho 109 aulas gravadas. São mais de 45 horas de conteúdo gravado, fora a parte de lives e tiradas de dúvida que a gente faz no grupo do Facebook. E eu não sei se esse vídeo vai subir hoje ou amanhã. Eu estou gravando numa quarta-feira. Mas na quinta, nessa quinta, dia 12 de março, eu pretendo fazer uma live no Instagram às oito horas da noite, dando mais detalhes de como que funciona o Viver de Renda, público-alvo, conteúdo que vai estar lá dentro. Falando principalmente sobre os novos conteúdos agregados nessa segunda versão do curso, sobre investimentos exterior, principalmente, que é uma parte que o pessoal pedia muito. E se você tem esse interesse de fazer o curso, de se aprofundar mais, dê uma olhada lá nessa live, porque as vagas são limitadas, as inscrições costumam acabar bem rápido e já vão iniciar na próxima segunda, dia 16 de março. Agora, sobre o mercado. Embora eu tenha sumido aqui do YouTube, eu tenha aparecido mais no Instagram para falar sobre isso. Então, já falei do coronavírus lá, que na minha opinião era um problema econômico maior do que de saúde naquela ocasião e que, por conta do coronavírus, nós poderíamos ver efeitos sistêmicos. E um desses primeiros efeitos veio agora no mercado de petróleo. Então, enquanto muita gente fica comparando o coronavírus com dengue, com outras doenças que matam muito mais, toda hora aparece uma estatística dessas, o grande problema do coronavírus é a questão da desaceleração da economia mundial. A China, ela praticamente parou durante esse primeiro trimestre, inclusive registraram lá o ar mais limpo de não sei quantos anos por conta disso. O vírus começou a se espalhar pelo mundo, foi muito forte no Japão, na Coreia do Sul. É uma economia menor, ela tem menos participação, então já não é um problema tão grave quanto o Japão, por exemplo, que é a terceira maior economia do mundo. Aí depois foi para a Europa, para outros países, Irã, tudo chegou no Brasil. Chegou nos Estados Unidos e tem um número de casos crescendo. Então, o grande temor com o coronavírus é que, se acontecer em outros países, a mesma coisa que aconteceu na China, nós podemos ter uma grande desaceleração da produção mundial. Inclusive, apenas a China, que é a segunda maior economia do mundo, o Japão, que é a quarta, Estados Unidos e vamos pegar a Alemanha, que é a economia mais forte da Europa e que também está tendo um crescimento grande no número de casos, só esses quatro países são responsáveis por 40% da produção econômica mundial. E vamos lembrar que outros países já estão passando por problemas a ponto de adotar a mesma medida draconiana adotada pelos chineses, de realmente parar a economia, parar o deslocamento das pessoas. A Itália está fazendo isso nesse momento. E como na Europa há aquela questão da livre circulação de pessoas nas fronteiras, você pega um trem na Itália, você atravessa a Suíça, está na Alemanha em duas horas, esse vírus já está espalhado. É natural que o número de casos venha a crescer cada vez mais. Logo, eu não me surpreenderia se daqui a pouco a gente vê na Alemanha, na França, o que está acontecendo na Itália nesse momento e talvez até nos Estados Unidos. Vai saber o que pode acontecer lá também. Por isso, nós já tínhamos esse primeiro fator, que provocou uma queda no mercado. O mercado começou a reagir com quedas grandes. Mas então vieram os desobramentos sistêmicos disso. Porque se a gente tem uma desaceleração da economia mundial, há uma menor demanda por matéria-prima. E dentro das matérias-primas, das commodities, aquelas matérias-primas negociadas no mercado global, que não tem tanta diferença de qualidade e, portanto, tem um preço único no mercado, a mais importante, a mãe de todas as commodities é o petróleo. E por conta dessa menor demanda por petróleo, a gente pode ver isso, por exemplo, através da parte de aviação. Tem muito menos voos saindo dos aeroportos, o turismo está em crise em vários locais do mundo. Inclusive, dentro das nossas quedas aqui na Bolsa CVC, por exemplo, foi uma das maiores, uma empresa de turismo. Isso está acontecendo também em outras partes do mundo. Então, se a gente tem menos voos saindo, menos cruzeiros saindo, é menos consumo de combustível. Isso mostra uma demanda menor pelo petróleo. E lógico que isso não é interessante para os países que são excessivamente dependentes do petróleo. Prova disso é que, desde a década de 60, já surgiu uma organização chamada OPEP. Em inglês, ela é OPEC, mas em português significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E na nossa cabeça, quando a gente pensa nessa organização, nós pensamos nos países do Oriente Médio, mas Venezuela é membro do OPEP, por exemplo. O Equador também é. A Rússia veio a integrar a OPEP+, mas eles se aproximaram da OPEP também. E a ideia da OPEP, puxada ali pela Arábia Saudita, era de reduzir a produção. Porque se você tem uma queda da demanda, mas você também freia a produção, porque eles não têm como mexer nessa demanda. Isso está acontecendo no mundo agora, então simplesmente eles não têm poder sobre isso. Mas se eles param de produzir, eles produzem menos, você tem menos petróleo no mercado, então a tendência é que o preço venha a subir ou simplesmente pare de cair. Você coloca um piso naquela cotação. Só que os russos falaram, olha, a gente não vai parar a nossa produção, a Rússia também é um importante exportador de petróleo. E a Arábia Saudita falou, então se vocês não vão parar, eu vou aumentar a minha produção, querendo pressionar os russos, porque a Arábia Saudita tem um custo de extração do barril de petróleo mais baixo que o da Rússia. Pelo que eu pesquisei, o custo médio da extração na Arábia Saudita gira na casa dos 9 dólares, a Rússia na casa dos 20 dólares. Então eles pensaram que estariam pressionando os russos para que os russos depois aderissem a esse plano do OPEP. Só que, na verdade, os russos têm esse custo mais alto, mas continuariam sendo lucrativos com o barril no patamar de mais ou menos uns 30 dólares, que é a faixa que está agora, no momento que eu gravo esse vídeo. E, além disso, eles são menos dependentes economicamente do petróleo em comparação com os outros membros do OPEP. Inclusive a própria Arábia Saudita, mas você tem lá também Venezuela, é um membro do OPEP, então depende muito do petróleo. Você tem o Irã também, que está passando por um ano extremamente difícil, aquele incidente com os americanos no começo do ano, o coronavírus está avançando bastante lá dentro e agora o preço do petróleo para baixo afetando também sua economia. Ou seja, dentro desse contexto, talvez a Rússia seja o que menos se importa realmente com esse barril do petróleo mais baixo. Mas está essa rusga, principalmente entre os sauditas e os russos, preço do petróleo indo lá para baixo, produção aumentando. Mas quem mais sofre com isso não são esses países, mas sim os Estados Unidos, que são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, eles são quase autosuficientes em petróleo, mas boa parte da produção vem de uma indústria que tem um custo mais caro de extração, que é a indústria de fracking. Eles usam uma técnica chamada fraturamento hidráulico, extraem petróleo do xisto, betuminoso, e se você for pegar um vídeo para ver como é esse processo de extração, isso sai sólido, é quase uma atividade de mineração. E o custo disso é mais alto. De modo que muita gente tem dúvida se essa indústria vai conseguir sobreviver a um período com barril de petróleo num patamar mais baixo. Muita gente pegou crédito para começar a empreender nessa área, para criar indústrias, pensando no barril na casa dos 60 dólares. De repente ele está a 30 e podendo baixar mais. Se a gente pensar que o coronavírus pode continuar avançando, então as economias vão parando, menos demanda para o petróleo e a Arábia Saudita e a Rússia estão lá produzindo normalmente. E com isso o nosso mercado caiu para caramba também. O Brasil tem uma correlação muito alta com o preço de commodities. A Petrobras, por exemplo, desde o começo desse incidente já caiu 50% de valor. Isso mesmo com a empresa tendo melhorado nesses últimos tempos, então a produção está melhor. O custo de extração da Petrobras é extremamente baixo no pré-sal. Hoje está na casa dos 5 dólares o barril. A Petrobras não vai quebrar por conta desse barril mais barato, mas evidentemente é sempre melhor poder vender por um preço mais alto do que vender por um preço baixo. Então a empresa será menos lucrativa nesse cenário. E as pessoas pensam, poxa, entendo o avanço do coronavírus, por isso a bolsa caiu, realmente você tem menos consumo no mundo, porque as pessoas estão parando reuniões, elas estão deixando de viajar. Talvez o Japão venha até a cancelar os Jogos Olímpicos. Eles querem ter uma definição sobre isso antes de maio. Então a gente sabe que essa demanda está caindo. E por conta disso o preço do petróleo caiu também. Muita gente entende o setor petrolífero sofrendo com isso, porque afinal você está vendendo por um preço mais baixo e você ganha menos dinheiro. O que as pessoas não entendem ainda, e pode ser um terceiro desdobramento, e aí que a coisa pode ficar realmente feia, é a questão desse risco de contágio do setor petrolífero para outros setores. E por que isso pode acontecer? Porque o setor petrolífero, distração de petróleo, é um setor intensivo em capital. Então você precisa de muito dinheiro para começar a fazer essa atividade. E no mundo, há anos, a gente tem um cenário de juros baixos. Então está especialmente fácil conseguir crédito barato. Com isso, muita gente pegou esse crédito barato para começar negócios mais arriscados, com margens menores, como é, por exemplo, esse setor de extração do petróleo através de x-betuminoso. E na época, muita gente falou, ah, vamos emprestar dinheiro, porque afinal de contas o mercado está subindo. Mas agora, no cenário de queda do mercado, essas empresas que antes eram lucrativas com barril a 60, não são mais lucrativas. Elas podem não ter dinheiro para pagar suas dívidas e também não vão conseguir rolar essas dívidas, porque uma coisa é você emprestar enquanto há um cenário de céu de brigadeiro. E outra coisa é você emprestar dinheiro quando o cenário é ruim, de desaquecimento da economia e de dúvidas quanto à sustentabilidade de uma série de negócios. E aí você começa a entender o risco de contágio que existe do setor de petróleo para o setor bancário. Se essas empresas pegaram crédito no setor bancário, elas podem ter pego direto do mercado, elas podem ter feito um IPO, elas podem ter emitido dívida. Mas a questão é que, vamos pensar no banco, nessa hipótese do banco. Esse risco não para no banco, porque o banco pode ter empacotado isso, transformado num título de dívida e ter passado para uma outra pessoa apenas como intermediário. Então ele pode ter pego várias dívidas de empresas diferentes, empacotado em um produto e falado, esse título de dívida é bom, isso aqui vai te dar um pagamento de juros muito interessante, enquanto o mundo todo está com juros baixos. E vendeu, nesse negócio foi flutuando lá para um fior de norueguês, está no Fundo Soberano da Noruega, pode estar em Singapura, pode estar no Japão. Então esse risco hoje está espalhado pelo mundo e simplesmente não dá para saber o que vai acontecer se tivermos uma quebradeira. Eu gosto até de fazer uma analogia sobre isso. A gente lembra dos alquimistas antigos, aquele pessoal que tinha o sonho de transformar chumbo em ouro e falharam, não conseguiram. Mas onde os alquimistas falharam, os financistas modernos tiveram sucesso, porque eles podem estar dando a aparência de que dívida ruim virou um negócio bom, porque afinal de contas o mundo tem juros extremamente baixos, então se você quer ganhar alguma coisa, correndo menos risco, você está pegando uma dívida, é investimento de renda fixa, mas essa dívida pode ser marcada a zero se a gente tiver uma quebradeira nesse setor. E quando isso acontecer, o que vai vir depois? Simplesmente não há como saber. Como eu disse, é a questão do efeito sistêmico. Quando o coronavírus chegou, era muito difícil prever que ele causaria um choque do petróleo. E agora com esse choque, é igualmente, talvez até mais difícil saber quais serão as próximas consequências. coisas. Mas não é porque eu não sei o que vai acontecer que eu posso me dar ao luxo de não estar preparado para aquilo. De tempos em tempos, nós sabemos que existem crises no mercado. Elas irão acontecer. Não é uma questão de si, mas apenas de quando. Eu acho que agora nós chegamos em uma dessas crises. Então, sabendo que isso irá acontecer e também tendo uma política pessoal de querer ficar rico apenas uma vez na minha vida, então não quero ser aquele cara da história que fica rico, quebra numa crise e depois volta ficar rico. Eu prefiro ficar rico uma vez só. O que eu faço? Eu divido os meus investimentos, evito me expor a risco, diversifico minhas fontes de renda e com isso, mesmo que uma parte da minha carteira caia, outras irão subir para compensar. E nesse momento, as partes mais interessantes da minha carteira, que tem resistido melhor a queda e algumas até subindo de maneira significativa, são quatro tipos de ativos diferentes. E se você não tem nenhum desses ativos na sua carteira, acho que vale a pena você estudar mais sobre eles. O primeiro, eu acho que todo mundo tem, pelo menos uma reserva pequena, que é a renda fixa pós-fixada. Então, dando exemplo, o Tesouro Selic, por exemplo. Porque por mais que muita gente tenha falado por aí que a renda fixa morreu, em um período de crise ela se mostra uma aplicação interessante. Porque enquanto tudo cai de preço e fica mais barato, ela preserva o valor e até aumenta um pouquinho. Então, o dinheiro nessas ocasiões, nessas crises, ele vale mais. Porque se no começo você tinha dinheiro para comprar X ações, depois de 20% de queda, aquele mesmo capital que você tinha antes, na verdade, até um pouquinho mais, te dá capacidade de comprar mais ações por preços mais baixos. Então, ter renda fixa, ter uma reserva, é importante. A questão é que ter só essa renda fixa em real não é uma boa política, porque o real tem se desvalorizado bastante. Apenas nesse ano, o dólar se valorizou 15% sobre o real. E é interessante colocar o dólar na conta, porque muita coisa muda de perspectiva quando você começa a pensar no seu patrimônio em dólares. Dando um exemplo, eu vejo muita gente falar que basta manter os aportes regulares em bolsa aqui no Brasil, porque no final das contas ela sempre volta no longo prazo. E aí compara um topo de 2008 com um topo que a gente chegou atualmente, o atual é mais alto. Só que isso em reais. Se a gente for olhar em dólares, for pegar o EWZ. O EWZ é um ETF que existe no mercado americano, que ele é um proxy, ele é mais ou menos parecido com o nosso ETF BOVA11. Se você pegar as maiores participações dele estão em Itaú, Petrobras, Vale, Banco do Brasil. Então é uma composição bem parecida. Esse ETF carvou um topo em 2008. Se a gente for olhar agora, ele está mais de 60% abaixo desse topo de 2008. E repare que nisso nós temos um intervalo de 12 anos. Então em 12 anos nós subimos, mas ainda estamos muito, mas muito distantes do topo. O que mostra quem comprou lá atrás não está no lucro em patamares internacionais. Está internacionalmente mais pobre. Por conta disso, gosto de ter uma parte do meu patrimônio no exterior. Na verdade, eu acho que a gente devia ter no mínimo. Isso é o mínimo mesmo. 10% lá fora. E o brasileiro, infelizmente, ele não absorveu essa ideia ainda. Se só 1% da população do Brasil investe, dentro desse 1% que investe, só 1% investe lá fora. E quem mandou dinheiro lá para fora e não fez nada com esse dinheiro, se fez isso no dia 1º de janeiro, agora está 15% no lucro. Só que ao mandar lá para fora, você tem uma gama muito grande de ativos, inclusive de renda fixa para investir. Eu optei por investir no ETF chamado Bill, que é um ETF que ele vai comprar títulos públicos americanos, os treasuries americanos, o tesouro, que tem um vencimento entre 1 e 3 meses. Então, são títulos extremamente curtos. O retorno deles não é muita coisa. No último ano, ele deu mais ou menos 2%, mas são 2% em dólar. Agora, ele deve dar menos, porque os juros americanos estão caindo. Então, o Fed, o Banco Central americano, ele diminuiu a taxa de juros recentemente, uma reunião emergencial. Provavelmente, vai diminuir mais ainda nos próximos meses. Pelo menos, o Trump faz uma grande pressão em cima do Fed para que isso aconteça. O Trump, ele usou a Bolsa sempre como indicador de que o governo dele era bom e a Bolsa americana agora está caindo. Então, ele está com medo de que seu principal cabo eleitoral deixe na mão nesse importante ano, que é um ano de eleição no mercado americano. Ele está pressionando por essa queda dos juros, o que inclusive deu uma oportunidade de ganhar com a queda dos juros longos lá fora. Tem gente se posicionando em outros ETFs de títulos mais longos também. Mas eu optei por ficar com esse VTF num vencimento mais curto. É mais para preservação de capital, para ter alguma coisa em dólar e eu ganho nesse movimento de valorização do dólar contra o real e ganho mais um pouquinho também. Nesse ano, está dando um 0,3 de ganho para quem colocou em janeiro, mas só de estar em dólar ou está ganhando alguma coisa ao invés de pagar taxa aqui no Brasil em um fundo cambial. Lembrando que lá fora também tem uma isenção para vender até 35 mil reais no mês e aqui fundo cambial a cada seis meses está sofrendo o desconto de 15% de imposto pelo Comicotas. Eu acabei preferindo. E o terceiro ativo dos quatro que eu vou falar aqui é o bom e velho ouro, um ativo milenar já testado por várias crises que tem se valorizado bastante nesse ano. E você até pode investir em ouro aqui dentro do Brasil, alguns fundos que fazem isso. Já fiz um vídeo específico também falando sobre maneiras de se expor ao ouro no mercado nacional e no mercado internacional. Só que eu prefiro me expor ao ouro lá fora porque aí eu me exponho ao ouro em dólar. Então até pegando dois fundos nacionais, eu estava comparando eles aqui. Um tem essa exposição do ouro em dólar e o outro tem a exposição do ouro em reais. E o que tem a exposição do ouro em dólar é o Orama Ouro Fundo de Investimento Multimercado, rendeu no ano 17,7%. E o outro que tem a exposição do ouro em reais, que é o Trem de Ouro Fundo de Investimento Multimercado, está com um rendimento de 7,82 nesse período. Se eu for pegar o meu ETF de ouro lá fora, o código dele é IAU, ele rendeu no ano, ele está variando que a gente está com o pregão aberto agora, 8,69, mas é 8,69 em dólar. Então você coloca mais essa subida do dólar, que nós sabemos que foi na ordem dos 15% ao longo do ano, mostrando como o ouro tem realmente esse poder de preservação do capital. Até porque eu nem penso muito em ganho com o ouro. Ele acaba vindo porque como a gente tem um cenário de juros baixos pelo mundo e aversão ao risco, com medo dessa desaceleração das economias mundiais, muita gente acaba procurando o ouro como um ativo seguro para compor o portfólio. E o último ativo que eu tenho, esse aí passa longe de ser uma unanimidade, é o Bitcoin. Inclusive, nos últimos dias, ele tem caído junto com o mercado, mas pegando desde janeiro, ele chegou a ter uma subida de 55%. Agora, depois dessa queda, ele está com 32%, mais ou menos, acumulado. Vai variar de onde você for olhar o preço do Bitcoin. Lembrando que ele é um ativo negociado em centenas, talvez milhares de Jackshanks ao redor do mundo. Então cada uma vai ter um preço ligeiramente diferente, mas não costuma mudar tanta coisa por conta de arbitragem. Se uma tivesse um preço muito mais barato do que a outra, o pessoal compraria onde é mais barato para vender onde está mais caro. Como as pessoas fazem isso, naturalmente o preço vai ficando próximo. E o Bitcoin, ele tem que se testar no tempo. Possivelmente, essa vai ser a melhor oportunidade para ver como o Bitcoin vai reagir a um cenário de crise internacional. E ele começou reagindo muito bem. Depois nós tivemos essa queda, mas também é um panorama interessante para o Bitcoin esse ano, porque em maio nós teremos um evento chamado halving, onde haverá a redução da mineração do Bitcoin pela metade. Então há uma recompensa paga pelos mineradores e a cada mais ou menos 4 anos, na verdade não é um intervalo temporal, é cada número de blocos minerados, essa taxa cai pela metade. Isso já aconteceu em 2012 e também aconteceu em 2016 e depois o mercado teve uma boa pernada de subida, que pode ser explicada simplesmente por questão de oferta e demanda. Você tem cada vez mais gente querendo comprar Bitcoin, você vai ter uma oferta menor, porque a recompensa dos mineradores passa a ser menor. A questão é que agora há muito mais Bitcoins minerados em comparação com os outros halvings. Mas eu vejo o Bitcoin como um ativo interessante, lógico que eu posso ter errado e, portanto, ele é uma posição sempre pequena dentro do portfólio. Eu gosto de falar que é aquela pimenta do portfólio, que pode vir ou dar um desempenho interessante, mas se não der um desempenho interessante não vai me machucar tanto. E justamente por ter uma alocação nessas classes de ativos eu fico tranquilo com essas quedas que a bolsa de valores está tendo. Até acho que já tem coisa barata, mas eu não estou comprando ainda, porque acredito que vai piorar mais antes da gente ver uma melhora nesse cenário. Simplesmente por conta do que eu falei aqui nesse vídeo, desse desdobramento de efeitos sistêmicos. Então, o que vai acontecer eu não sei, mas eu acho que vai acontecer algo ruim. E justamente por isso eu não estou comprando agora. Logicamente, eu não vou acertar a hora exata de comprar e nem é esse o meu intuito. Eu sei das minhas limitações. Mas a questão é que eu gosto sempre de olhar o cenário de assimetria de riscos. Mas a questão é que quando eu penso no mercado daqui a um mês, eu não acho que a gente vai estar melhor do que agora. Eu acho que a gente vai estar pior. Posso estar errado? Posso. Eu vou ter perdido o fundo do mercado. Mas eu não acho que a gente vai ter uma recuperação em V. Um negócio que caiu muito rápido e vai subir muito rápido. E se a situação realmente estiver melhor, eu vou ter perdido aqueles preços mais baixos. Mas como eu disse, eu não queria acertar o fundo. E vou poder comprar por outros preços. Só que serão preços ainda baixos. A minha preocupação agora é simplesmente não perder muito. Porque se você perde 10% da sua carteira, você tem que subir 11 para recuperar. Se você perde 20, tem que subir 25. Se você perde 50, e já vi gente perdendo 50% nesses poucos pregões, porque estava com a carteira muito concentrada em empresas que eram bem sensíveis a esse movimento de queda, aí você tem que subir 100%. E aí que a situação começa a ficar feia. Então, a minha preocupação agora e sempre, na verdade, é com preservação do capital. Porque primeiro eu penso nessa preservação. Como eu já disse, eu quero ficar rico uma vez só. para depois pensar na multiplicação. E eu acho, eu creio, que a gente vai cair mais antes de voltar a subir. Então, não estou comprando ainda. Inclusive, qualquer dinheiro que estiver caindo novo na minha carteira, seja de dividendo, fundo imobiliário, ou alguma coisa que venha das minhas atividades empresariais, eu vou estar colocando nesses quatro ativos, aproveitando realizações no mercado de ouro e de Bitcoin. E a renda fixa é aquilo que eu vou estar mandando sempre. Mas eu vou dar uma prioridade para a renda fixa internacional. Sei que o dólar está alto, mas ele pode ficar ainda mais alto, dependendo do que vier pela frente. Lembrando da crise de 2008, nós tivemos um dólar que subiu 67% em coisa de cinco meses. Se a gente for pegar agora, o dólar subiu 15%. E vai subir tudo isso? Simplesmente, eu não sei. Mas como eu quero ter parte do meu capital lá fora, até por uma questão de segurança e diversificação geográfica, estou sempre mandando alguma coisa para lá. Coloco em título público. No momento que eu achar que está legal para entrar. E como eu disse, já caiu bastante, mas eu pessoalmente não estou comprando ainda. Eu vou lá e começo a fazer os meus aportes, sem ilusão de acertar fundo do mercado. E uma das coisas que eu vou usar para isso, porque não é um indicador para você acertar quando o mercado vai começar a subir novamente, é até o termômetro emocional das pessoas. Por que eu acho que a gente ainda vai cair mais? Porque eu vejo muita gente otimista enquanto o cenário está piorando. As pessoas ainda acham que tem a ver só com o coronavírus, e não estão enxergando esses dobramentos sistêmicos. São imprevisíveis, mas que por essa questão de um mundo cheio de intervenção com juros excessivamente baixos, podem vir a ser muito danosos. Enfim, esse é o recado do vídeo. Se eu pudesse resumir a situação, eu diria que eu ainda estou pessimista. Acho que vai piorar. Por isso, não estou comprando ações. Estou muito mais voltado agora para a preservação. E acho que teremos efeitos sistêmicos que nós não somos capazes de prever, devido a essa grande interligação, essa complexidade do mundo atual. No entanto, na minha opinião, a gente ainda vai cair mais. E pode ser que eu esteja errado. Mas pensa no seguinte, se realmente a gente cair mais do que está caindo até agora, o que vai acontecer com o seu patrimônio? Porque perder uma subida, ok, é incômodo, mas você vai ter outras chances. Agora, se a resposta para uma queda maior for sérios apuros, quebrar, ter que mudar de casa, terminar casamento, que a tua esposa não sabia que você estava investindo todo aquele dinheiro e você foi lá e perdeu, aí sim, esse é um evento que fica marcado. Por isso, novamente, pense primeiro em preservação para depois pensar em multiplicação. Inverter essa ordem pode ser extremamente danoso. É isso, pessoal. Me siga no Instagram. Se você quiser participar do próximo Viver de Renda, acompanhe a live que vai ter. Se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe seu like se você quiser compartilhar o vídeo com um amigo. E prometa em breve voltar com os vídeos aqui no canal com mais regularidade, uma vez que agora eu estou entregando as gravações do curso. Quase seis meses de gravação, mas foi para realmente deixar o material muito, mas muito bom. Um grande abraço, boa sorte aí nessa crise e sucesso para vocês.